Bem, imagina tu tá navegando tranquilo pelo YouTube e do nada o próprio YouTube te recomenda uma YouTuber que come gatos e cachorros e ela grava literalmente tudo. Pois é, parece bizarro né, mas é realmente o que aconteceu comigo e eu tô assustado, eu confesso. Editor, prepara aquela edição brabíssima. Opa meus queridos, tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Vocês devem ter visto um dos meus últimos vídeos que foi falando sobre o canal que cuidou do porquinho por 99 vídeos e no centésimo simplesmente ele ou ela, eu não sei se é dono ou se é dona, simplesmente o matou pra comer. E convenhamos, nesse caso é normal, é a realidade por mais de triste, de ser triste ver é a realidade. Mas depois de ter visto vídeos desse tipo, o YouTube simplesmente não parou de me recomendar vídeos nesse estilo. E meus amigos, pois é, tem um canal lá fora que como eu disse come gatos e cachorros e grava tudo como se fosse normal. A coisa de quase dois anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre essa mulher, só que a própria mulher decidiu aplicar aviso de direito autoral, daí eu decidi privar o vídeo pra não ter problemas. Por esse motivo que eu não vou falar o nome dela, não vou falar o nome do canal dela, porque vai que eu me ferro de novo né? Daí depois de privar o vídeo, eu esperei pra ver se ela pararia, porque foram muitos vídeos que saiu sobre ela na época, e muitos vídeos que ela fazia sobre isso daí. Só que, como o canal é gringo, eu esqueci de me inscrever pra acompanhar, e simplesmente eu só esqueci dela, da existência dela, e daí eu segui minha vida. Só que, ó, ela não parou, e agora tá muito pior. Só pra vocês terem ideia, e um pouquinho de contexto, além dela ser um canal de comida, onde a dona, ela ficou famosa comendo coisas estranhas, tipo tartaruga, cobra, cachorro, gato... Ai meu Deus, mano... Ela também é um canal de ASMR, que foca nos sons da boca mastigando e tal. E só aí, você começa a ter um pouco de noção da onde eu quero chegar e da bizarrice toda. Imagina escutar a mulher mastigando um cachorro, um gato. Não é legal, vai por mim, é muito zoado. Na época que eu falei sobre ela, ela só tinha feito dois vídeos comendo cachorro e gato. Já era muito zoado. Só que, quando eu falo que ela tá pior... Peraí que vocês vão entender por que eu falo isso. Tio Sandu CX chegando, calma aí. E aí, mano, beleza? Tamo aqui, tio Sandu CX mais uma vez, sem muita enrolação. Aqui tá um vídeo que eu postei, dia 8 de maio de 2020. Tá no nome listado, mas esse daqui foi o vídeo que eu falei no começo. Mas vocês não vão ver ele e é isso. Mas o ponto mesmo que eu quero chegar, quando eu digo que ela tá pior, é esse daqui. O editor não mostra o nome do canal dela, não mostra link, não mostra nada. Só mostra a tela e com um pouco de borrão, sei lá, não sei. Mas se liga, mano, eu vou chorar, mano. ASMR cabeça de cachorro mais cabeça de gato. Eu não vou botar o vídeo pra rodar, mas é a mulher fazendo ASMR fazendo assim, ó. Comendo uma cabeça de cachorro, uma cabeça de... E não fica só nisso, mano. Não tem só dois vídeos como foi no passado, mano. Já conta, vai contando aí, mano. Segundo vídeo. Vou traduzir, traduzir pra português. ASMR pés de cachorro mais rato frito. As patinhas do cachorro, mano. Coitado, véi. Vamos pro próximo? A gente vai pro próximo. Eu não vou botar o vídeo porque vai ser algo que vai dar coisinha em vocês. Então a gente só vai vendo os títulos. Pra vocês terem a imaginação, mano. Se liga. Aí eu vou traduzir. ASMR. Gato inteiro grelhado. A comida é apreciada por muitas pessoas. São os de comer sem falar. Olha o gatinho, mano. É o gatinho inteiro. Por quê, velho? Por quê, mano? Vocês acham que ela não come, mas ela come, mano. Eu tô mostrando só o comecinho. Pra vocês terem uma ideia, mas ela come tudo. Tipo, o gato inteiro, mano. Vocês querem mais? Se liga. Tem mais. Tem mais, ó. Mais gato, mano. E agora é o gatinho na metade, mano. Tá aqui, ó. Gato grelhado. Mais arroz frito. Mas é o gato no meio, mano. Tô com vontade de chorar, mano. Sério, mano. Chorar de... Nossa, mano. Pedo, mano. ASMR. Pernas de cachorro. Mais cabeça do cachorro. Só não tá aqui, mas... Eu vou ir passando rápido, mano. Porque vocês já entenderam, né? Vocês já captaram tudo, né? Dois gatinhos. Dois. Dois. Gatos. ASMR. Cabeça de gato grelhada. Mas são dois gatos. Imagina. Ela matou dois gatos. Não sei se ela matou, mas... É dois gatos que ela tá comendo inteira, assim. De YouTube falando. Oi, tio-san. Tudo bem? Mais gato, mano. Tá, velho. Que nojo, mano. Olha isso, mano. Até a patinha do gato. Nossa, mano. ASMR gato cozido no vapor com ketchup, mano. Eu vou passar rápido agora. Patas e coxas de cachorro. É uma cobra no vapor e carne de cachorro. Uma cabeça de cachorro. Que nojo, mano. Patinha de cachorro. Olha isso, mano. As patinhas todas, mano. Mais pata e coxa de cachorro. Cabeça de cachorro. Olha isso, chat. É muita coisa, mano. Mais um gato assado inteiro. Mais cachorro. Mais gato. Isso aqui, aqui. Coxas de cachorro. Pelo menos acabou os que eu selecionei. Porque tem muito mais, mano. Enfim, mano. Eu só vim aqui mesmo só pra fazer uma reação dos vídeos que eu selecionei. E isso é absurdo. Tipo, de nojento e bizarro, saca? Eu vou pra voz do lo-fi que fica melhor pra gente conversar e tal, mano. Mas, a princípio, que nojo. E tá começando a chover muito. Tchau, gente. Vamos voltar pra voz. Que nojo da poxa, velho. Mano, além de ser absurdamente bizarro, pra mim, me deu uma certa tristeza. Eu confesso, misturado junto com o nojinho também. Porque eu olho pro meu gato e eu fico pensando. Mano, se essa mulher visse o tom, ela iria tentar comer ele. Tipo, cacete. Bizarro, tá ligado? E eu sei que algumas pessoas podem falar. Ah, mas é cultural. Lá é normal esse tipo de coisa. E tipo, é meio estranho. Até porque, nos próprios comentários dos vídeos, as pessoas que são do país dela reclamam demais. E a taxa de dislike é absurda. Fora também que as Nações Unidas e ONGs afirmaram que tá comprovado que esse comércio facilita a transmissão de doenças mortais. Mas, é o tal cultura. Beleza? Eu respeito totalmente. É bizarro pra mim. Mas eu não vou julgar. Mesmo que eu não concorde. Até porque, pra vocês terem ideia, existe um festival chamado Festival Yulin. Que, basicamente, é uma celebração anual que é realizada na China, onde as pessoas comem carne de cachorro. Tipo, bizarro pra cacete pra mim. Não consigo. Tenho nojo. Medo. Mas, é a cultura deles. Fazer o que, né? Porém, o ponto é, eu não posso concordar em ver isso aqui no YouTube Brasil. E ver que o YouTube recomenda isso aqui no Brasil pra mim, sabe? Porque não é certo ver esse tipo de coisa aqui no Brasil. Não é cultura, tá ligado? O YouTube, ele é cheio de falhas. E ver ele me recomendando esse conteúdo, só me faz pensar que a plataforma não se importa no que ela vai recomendar, tá ligado? Tipo, os vídeos tem mais de centenas, milhares, tem vídeo até de milhões de views. De algo que não é minha cultura. De algo que não é aceitável aqui no Brasil. Se alguém aqui no Brasil posta um conteúdo desse, mano, ele vai ser absurdamente cancelado, tá ligado? Eu não tô aqui pra julgar a mulher. Tipo, se ela come, se ela gosta. Beleza, o problema dela é da cultura dela. Só que, ô YouTube, não é certo tu me recomendar esse conteúdo. Porque eu vendo, eu fico com nojo, com medo, eu fico... Sei lá, mano, me dá algo ruim, saca? E se o YouTube, pelo menos, não melhorar isso, essas recomendações... Que a gente sabe que o YouTube não recomenda umas coisas legais, não, mano. Cês sabem disso. E se o YouTube não melhorar, mano, eu tenho medo do que eu posso encontrar aqui, velho. Sei lá. Enfim, esse vídeo aqui não foi um vídeo de opinião. Foi mais um vídeo pra mostrar o bizarro que acontece. E pra vocês terem ideia do que acontece. E é isso aí. Se vocês gostaram ou não, deixem embaixo aí nos comentários. Que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Nos finais dos vídeos, sempre eu tô deixando fanarts de vocês. E se vocês quiserem mandar fanarts, é só entrar aí no servidor. Que tá no linkzinho fixado aí nos comentários fixados. Onde eu deixo todas as minhas redes sociais. Eu acho que eu já falei demais, né? Não achem que eu tô julgando uma cultura. Porque se é cultura, fazer o quê? Mesmo que eu não concorde, eu tenho que respeitar. Só que o YouTube, ele peca muito em recomendar isso pra mim. Porque eu vendo isso, me senti muito desconfortável. Porque não é minha cultura e eu não aceito essa cultura, saca? Tipo, se fosse aqui no Brasil, eu não aceitaria e sei lá, mano. Eu denunciaria. E é isso aí, mano. Até a próxima. Fui. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.